Questão número 4. Um palito de fósforo de 8 cm de comprimento é colocado a 80 cm de distância de um espelho esférico convexo. A imagem do palito possui comprimento de 1,6 cm e a mesma orientação deste. Pode-se concluir que o valor absoluto da distância focal do espelho vale letra A, 10 cm, B, 20 cm, C, 30 cm, D, 40 cm e E, 50 cm. Vamos à questão número 4. Ele diz que um palito de fósforo tem um tamanho de 8 cm e que ele é colocado a 80 cm de um espelho convexo. Vou lembrar os senhores que o espelho convexo só forma um tipo de imagem. A imagem que ele forma é uma imagem direita, virtual e menor. Então eu já sei que a imagem é direita, ela é virtual e ela é menor. E ele fala que o tamanho da imagem formada é de 1,6 cm, ainda bem, porque se a imagem é direita ela é positiva. Eu não preciso colocar o sinal de menos. Em compensação, se a imagem é virtual, eu já sei que o P' é negativo e a distância focal é negativa, porque o espelho é convexo. Daí ele pergunta para você qual é o valor da distância focal. Eu sei calcular a distância focal. É o produto de P com P' sobre a soma P mais P'. Nós poderíamos também usar a equação de Gauss para o cálculo da distância focal como sendo 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Mas eu vou usar essa aqui que para mim eu acho mais fácil. Sendo assim, eu só preciso saber o P'. Mas o P' a gente sabe pela equação do aumento que diz o quê? Que I sobre O é igual a menos P' sobre P'. Ok? Fazendo as devidas continhas, vamos encontrar primeiro o valor do P'. Então eu tenho 1,6 está para 8, assim como menos P' está para 80. Já vou fazer uma simplificação aqui do 8 com 80, aqui eu acho 1, aqui eu acho 10. Eu multiplico cruzado, então eu vou ter que P' é igual a menos 16 centímetros. Eu já esperava esse valor, porque a imagem é virtual, então P' tem que ser negativo. Sendo assim, eu calculo agora a minha distância focal, que é o produto de P, 80, vezes P' que é menos 16, sobre P, 80, mais P' que é menos 16. Bom, não vou executar a conta de cima, deixar do jeito que está, então vai ficar menos 80 vezes 16, dividido por 64, que é 80 menos 16. 64 e 16, aqui dá para dividir por 16, dá menos 80 sobre 4, logo a minha distância focal é igual a menos 20 centímetros. E como na questão ele pede o valor absoluto da distância focal, ele quer o valor em módulo. Então, o gabarito, senhores, é a letra B de bola. Ok? Um grande abraço aos senhores e até a próxima.